Oi gente, muito bem pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Você sabe que dia é hoje? Pois é, hoje é dia deles, dos caminhoneiros, coincidência ou não, nosso assunto hoje é voltado justamente para eles, estes profissionais que ajudam a movimentar a economia também recebem homenagens em outras duas datas, 30 de junho e 25 de julho e todas as datas estão corretas. Bom, a tecnologia que a gente vai mostrar agora é mais um cuidado com quem é responsável pelo transporte de cargas. A WTK Agro, que é um banco voltado para atender o setor agropecuário e agrícola, fechou uma parceria com a startup Siga Com Você, para então facilitar a vida de quem vive da estrada. São informações, por exemplo, gerenciamento de rota, indicação de melhores pontos e momentos de descanso, é isso mesmo. Oferta de serviços no programa de hoje, são dois entrevistados. Felipe Gonçalves, diretor de operações do Siga Com Você, seja muito bem-vindo. Felipe, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde para todos os telespectadores e agradeço aí o convite para poder participar e divulgar a nossa plataforma para esse povo aí que precisa muito da nossa ajuda. E também a gente tem a Stephanie Nunes, ela é gerente comercial da WTK. Seja bem-vinda, Stephanie, também ao nosso programa. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada. Também agradeço a oportunidade e o espaço para a gente estar divulgando aí o nosso banco e também apresentando aí as demais soluções que a gente consegue ofertar aí para todo o pessoal aí do agronegócio. Muito bem, a gente costuma começar com as mulheres, ladies first. Stephanie, vamos começar falando com você, então queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o banco WTK Agro. Atua no mercado aí, né, para fomentar o setor que mais cresce no país, a gente sabe, né, o trabalho com pequenos produtores, grandes produtores. Conta um pouquinho do trabalho de vocês. Claro. Bom, a WTK Agro é o primeiro banco 100% digital voltado para atender com exclusividade o segmento do agronegócio. A nossa fintech, ela traz aí diversas soluções financeiras, mas também soluções no setor de jurídico, tecnologia, na parte também de marketing. Então, a gente trabalha aí com várias soluções que estão à frente aí para atender o setor, fomentar todos os produtores e também empresas do agro. E estamos aí numa frente e fechando essa parceria agora com o Siga também, para a gente poder atender essa demanda que é quem leva, né, e comercializa e principalmente leva o alimento até a mesa aí de todos os consumidores. Muito bem, vou falar com o Felipe agora, queria que você contasse para a gente, então, de onde veio essa ideia de montar o aplicativo, né, porque a gente sabe que toda solução vem de uma dor. Aonde doía em você, Felipe? Exatamente, exatamente. O que acontece, né, vindo de família, de caminhoneiros, pessoal da estrada, vendo, né, viajando junto e vendo aí as necessidades que eles enfrentam todos os dias de achar um local digno para uma alimentação boa, um local confortável para poder parar o caminhão, descansar à noite, para tomar ali o seu banho, fazer sua higiene pessoal. Conjuntando tudo isso, tirando ali a questão da, colocando ainda, né, a questão da segurança também nas estradas, o pessoal viaja, às vezes, com o tempo apertado, então viaja com sono. Na verdade, o que nós fizemos é colocar a nossa experiência aí das estradas em um só aplicativo, usando a tecnologia para poder sanar essas dores. Exatamente isso. Sentimos a dor e aí buscamos o remédio que é o Siga com Você. Muito bem. E o que você sentia na prática? Assim, eram muitos acidentes que incomodavam você. Você, claro, via que durante os trajetos, por serem longos, acordar muito cedo, dormir muito tarde, continuar, para atender aí a demanda, atender a entrega que foi combinada, existe uma estafa muito grande, né, Felipe? Exatamente, exatamente. Além da, tirando ali a qualidade das estradas, que algumas, embora sejam boas, na maioria, às vezes, não são, né? E o sono, né? O sono pesa muito. Acaba que o transporte rodoviário é muito cobrado na questão de prazo, de tempo de entrega. Então, as noites de sono são poucas. E o horário noturno, na verdade, é o melhor para viajar. Então, esse motorista rodoviário precisa de um local confortável e seguro, que ele possa parar o seu caminhão, fazer ali o seu repouso e evitar, sim, um acidente. Porque lembrando, né, que todos temos uma família, um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, esperando em casa o retorno do trabalho. Com certeza, Felipe. A gente sabe bem da realidade das nossas estradas, né? O que a gente quer é que todos sigam com segurança. Oi, Stephanie. Então, aí veio a parceria com a WTK, né? Vocês entram em que momento? Claro, a gente já falou aqui das preocupações, né? Das ocorrências também, muitos acidentes, enfim. Aí entram vocês com esse apoio, com esse suporte. Por que vocês escolheram essa parceria? Qual que é a importância também que vocês viram nesse aplicativo, essa funcionalidade, essa solução, trazendo esse benefício aí para os caminhoneiros? Vocês sabiam que hoje é dia dos caminhoneiros, gente? Com certeza, com certeza. Desculpa interromper, mas com certeza sabíamos e postamos, parabenizamos os caminhoneiros ali na nossa página, hoje pela manhã mesmo. Montamos a equipe tecnológica, equipe de marketing muito boa que nós estamos contando agora. Não perde tempo. Pois é, foi muita coincidência a gente montar o programa. Quer dizer, nada é por acaso, né? A gente acredita naquela forcinha do universo da gente fazer justamente hoje um programa voltado para eles, para os caminhoneiros no dia deles. Quando eu soube que era dia dos caminhoneiros hoje, eu falei, nossa, gente, que coincidência bacana, né, Stephanie? Sim, com certeza. E a WTK, ela enxergou essa necessidade também, né? Já a gente fez essa construção da Fintech, do banco, justamente para atender toda a cadeia do agronegócio, desde o pequeno produtor até quem comercializa os produtos do agro. Então, a gente teve essa vontade de investir dentro do aplicativo ou siga com você, justamente para a gente poder trazer essa tecnologia, né? Nós quisemos entrar também com essa parte da tecnologia e a gente viu uma grande porta aí para a gente poder fechar e conseguir levar para esse nicho dentro do agronegócio, que é quem faz a parte logística, o transporte, que leva o alimento, muitas vezes, até ao consumidor final. Então, nós achamos, assim, que é uma parceria que tem tudo para dar certo, né? Estamos desenvolvendo aí a cada dia mais soluções dentro do aplicativo, tanto do siga com você, como também da WTK. E acreditamos que investir nesse segmento era algo necessário. Já sabíamos aí de algumas dores, né, do pessoal dos caminhoneiros, do transporte. E a WTK pensando em trabalhar com todo esse ciclo do agronegócio, sentindo essas dores também do agro. Então, não pensamos duas vezes antes de fechar essa parceria. Felipe, bom, e aí vocês com essa parceria que a Stephanie contou para a gente, agora vocês conseguiram finalmente, então, acelerar alguns sonhos antigos, né, e lançar o aplicativo que foi agora em setembro, né, bastante recente, a gente dando em primeira mão aqui no Tech Startups, adoramos. Exatamente, exatamente. Como todos, né, enfrentamos algumas dificuldades, a ideia, ideias são muitas, vontade não falta, e faltava alguém com o mesmo olhar, o mesmo olhar que o nosso, com o olhar de resolver, com o olhar de cuidar, de realmente solucionar os problemas. E a WTK, melhor do que qualquer outra instituição, poderia entrar no nosso meio e entrar agregando totalmente, né, investindo, investindo realmente, não somente falando em questão financeira, em questão de aporte, não, investindo o seu tempo, investindo e dedicando total à nossa plataforma e à nossa ideia. Eles realmente viram a nossa ideia como uma solução e como uma grande parceira que pode atender os seus clientes, né, atender a necessidade dos seus clientes. Felipe, na prática, como é que funciona ali? A gente viu ali gerenciamento de rotas, fala pra gente. O gerenciamento de rotas é muito bacana, por quê? O motorista hoje, ele sai da sua casa ou da empresa e coloca um GPS qualquer e segue em viagem, certo? O GPS vai calcular a melhor rota, geralmente em tempo, a pessoa pode escolher ali. Porém, o que o SIGA faz como diferencial é apontar os melhores locais, realmente mostrando cuidado, né, pra que ele possa comer bem, pra que ele possa descansar bem. Então, no aplicativo, terão alguns push, algumas notificações de locais que são realmente de qualidade. Nós fizemos todo um mapeamento, todo um rastreamento, pra poder otimizar e colocar com precisão esses locais, onde ele vai poder parar realmente pra poder descansar, poder se alimentar com qualidade. E visando também a questão da economia, tendo em vista o combustível, né, que nós estamos passando por toda essa situação do combustível no país, e eles vão ter também essa ferramenta pra poder otimizar o custo do seu combustível. Muito bem. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta pro Felipe, a mesma que eu vou fazer pra Stephanie agora, que é uma questão que eu gosto muito de abordar aqui, que é a satisfação pessoal, né, quando você monta, quando você investe em alguma tecnologia, em algum aplicativo que traz um retorno, que facilita a vida, que cuida do outro, né, isso é muito importante. Como é que é pra você, Stephanie, pessoalmente falando, trabalhar aí com os pequenos produtores, com os médios, grandes produtores, como é que é pra você poder fazer parte desse trabalho tão bonito que é o investimento no agronegócio, cuidando da vida? Não, é totalmente realizador. A gente tem uma responsabilidade muito grande de estar trabalhando com esse público, de estar levando essas soluções até o... desde o pequeno até o grande produtor, né, a gente sabe da dificuldade que hoje o agro enfrenta em alguns sentidos e principalmente no incentivo da produção, no fomento da produção, então são esse tipo de soluções que a WTK vem trazendo pro mercado. Nós já temos aí uma carteira de clientes onde a gente já vem atendendo eles, não somente na parte financeira, né, que também é algo que é necessário, que precisa de novas possibilidades, então foi entendido a verdadeira dor deles com relação às necessidades dentro do campo e nós começamos a desenvolver vários produtos, serviços para poder atendê-los, né. E, claro, às vezes a gente acha que o banco se resume a somente passar a questão de crédito, né, opções financeiras para ele, mas a gente começou a entender que o agro precisa de muito mais, né. Hoje o nosso produtor rural, ele precisa realmente ter um olhar diferenciado para o mercado, né, ele precisa começar a ter uma educação financeira, a entender melhor o seu fluxo, então a gente traz toda essa parte para ele também de planejamento financeiro, a gente trabalha também com uma parte de assessoria também jurídica para ele, caso ele precise, né, trabalhamos com a parte de tecnologia, então a gente sabe que o agro hoje está cada vez mais tecnológico, o campo, né, está se aprimorando com relação a isso e também a parte de divulgação, de marketing, então a gente presta todas essas soluções para os nossos produtores e clientes. Então é uma satisfação muito grande a gente poder atender os nossos clientes de forma global e não somente com o lado financeiro dele. E a gente vê a cada dia a satisfação deles de poder contar com a WTK e saber que tem uma instituição que está olhando verdadeiramente para as suas necessidades, ouvindo, né, as dores deles e cada vez mais trazendo diversas soluções. Então, assim, é uma satisfação muito grande, agora com a parceria Consiga com você, a gente vem abrangendo mais esse público também dos caminhoneiros, do pessoal do transporte, que faz essa logística, então a gente também está entendendo um pouquinho mais dessa classe e cada vez mais desenvolvendo soluções para atender a todos. Maravilha! Antes de eu conversar com o Felipe, deixa eu ver com o Marcão lá de São Paulo, já está pronto o outro material, Marcão? Já, está ok. Eu vou pedir para ele rodar para a gente agora porque a gente falou sobre cuidar da vida, né? Falei com a Stephanie agora. Ainda nesse viés aí de cuidar da vida, gente, um dos pontos muito importantes dessa plataforma que realmente chamou a atenção foi o sensor de fadiga. Como assim, Daniela? A plataforma vai dizer que eu estou cansada, que eu estou com sono, que eu quero dormir? Como assim? Ele vai ler meus pensamentos? Mais ou menos isso. Marcão, roda para a gente enquanto a gente conversa sobre essa questão aqui com o Felipe. Felipe, conta para a gente. Exatamente. Ele basicamente vai ler se você está com sono. Como que funciona o sensor de fadiga? É uma ferramenta fantástica. Chega a brilhar meus olhos quando eu falo porque realmente vai zelar pela vida desse motorista, né? O sensor de fadiga, ele está sendo desenvolvido, está sendo aprimorado, na verdade, para que o motorista, ele usa ali o GPS no seu parabrisa do caminhão e ao detectar ali um movimento de sono, por exemplo, que ele baixou a cabeça, o sensor de fadiga já vai acusar, vai dar um sinal no telefone desse motorista, opa, está chamando a atenção, né? Aconteceu de novo, aconteceu de novo, porque realmente ele está começando a querer dormir, pegar no sono. Então, ele vai insistir um pouco mais nesse bip. E se acontecer novamente, aí o celular dele vai ficar tocando até que ele mesmo desligue porque realmente é a hora de parar, é o terceiro sinal. Porque você precisa continuar a sua viagem, mas em segurança e a sua vida é primordial, né? A nossa ideia é zelar pela vida sempre, que ele chegue no seu destino e volte para a sua casa com segurança. E para isso, então, você tem que fazer um reconhecimento facial, né? A gente viu ali nas imagens que os pontos estavam sendo conectados ali naquela tecnologia e ele consegue identificar, né? Quando dá aquela pescada, como a gente fala. Exatamente. Nós estamos fazendo, ainda por isso ele está sendo aprimorado, como eu falei. Toda a equipe de tecnologia está trabalhando muito pesado nisso para fazer... O banco de dados é enorme, é imensurável para fazer toda essa leitura. Então, a gente está pegando todo o biotipo, todo tipo de pessoas, tonalidade de pele, enfim, até a armação de óculos, por exemplo, o pessoal que usa óculos, ele vai captar total o rosto dessa pessoa que está dirigindo, porque temos ali a situação de caminhoneiras também. Falamos muito em caminhoneiro, mas temos muitas caminhoneiras hoje, então o cabelo comprido pode afetar também. Como falamos em segurança, precisamos ter uma questão totalmente 100% garantida, totalmente idônea ali para poder fazer essa leitura com perfeição, sem margem de erros. Já está disponível a plataforma, Felipe? Já tem gente que já baixou. Eu li alguns comentários ali de alguns usuários, mas na prática eles já estão conseguindo fazer uso fruto da tecnologia, claro, ainda vai se adaptar a essa questão que a gente comentou agora com relação ao sensor da fadiga, do cansaço, mas algumas funcionalidades já estão funcionando. O que acontece? Estavam sim, estavam funcionando, porém, tivemos que colocar um pause nesse momento, porque com esse investimento da WTK, a WTK com toda sua excelência não entregaria nada a menos que o melhor. Então, uma condição que eles nos colocaram foi essa. Se é com você, nós vamos entrar, vamos entrar com o melhor que nós oferecemos para o agro, vamos oferecer também para os motoristas. Então, ela sofreu ali um pequeno pause, porque está sendo estruturada novamente. Uma reestruturação, isso para nós foi muito bom. A princípio, nós que somos idealizadores, sentimos, meu filho vai parar um pouquinho, mas vai parar e vai voltar ali com 30 centímetros a mais, cresceu muito, sabe? Então, nesse momento, ele está sendo, está em fase de teste. Ele está em fase de teste, temos ali um prazo estipulado por eles para poder colocar novamente rodando com todas as ferramentas e como eu falei, repito, para entregar o melhor para o motorista. Muito bem, Stephanie, como é que está a expectativa de vocês aí com relação a esse investimento que vocês fizeram e ter um retorno bacana, tanto de quem está sendo financiado, tanto dos usuários, dos caminhoneiros? Fala para a gente. Não, nossa expectativa está bem alta, né? A gente já tem uma carteira de clientes aí, muitos já trabalham nesse setor, nesse segmento, então, a gente entende que com essa parceria a gente vai conseguir estreitar uma relação e conseguir atender cada vez mais os nossos clientes e também conseguir atender através do aplicativo Siga Com Você, também uma carteira dos motoristas que estiverem cadastrados, porque eles estão englobados dentro do ciclo do agronegócio, então a WTK também tem condições de atendê-los, então a gente está com uma expectativa bem alta com relação a isso para que a gente possa, como o Felipe disse, entregar o melhor do aplicativo, entregar ele completo e, consequentemente, agregar isso à plataforma da WTK Agro e, de certa forma, crescermos juntos. E, Stephanie, o que vocês estão estipulando aí como expectativa, estimativa de prazo para que tudo esteja nos conformes, para que esse aplicativo já comece a rodar aí mundo afora, Brasil afora? É, nós estamos agora, como o Felipe disse, o nosso setor de tecnologia está investindo bastante, desculpa, nessa questão aí do sensor de fadiga, a gente vem fazendo vários testes, é um banco de dados aí que exige um conhecimento e uma dedicação muito grande. Então, a expectativa que a gente vinha colocada até o momento era até o final de outubro, né? Mas vamos ver o quanto a gente consegue de repente antecipar isso e, claro, queremos entregar o melhor. Então, caso a gente ainda sinta a necessidade de desenvolver algo a mais, de que algo esteja ainda pendente, a gente vai entregar somente o aplicativo na hora que ele estiver 100% pronto. Muito bem, eu estou conversando aqui com a Stephanie e também com o Felipe, eles estão falando lá de Florianópolis, Santa Catarina. Quero saber o seguinte, Felipe, vocês têm essa expectativa de colocar o aplicativo, a plataforma em todo o Brasil? Vão começar a ir por Santa Catarina ou não? Quando lançar, já vai lançar para o Brasil inteiro? o Brasil inteiro. Na verdade, o que acontece hoje com essa parceria da WTK, nós estamos com várias equipes espalhadas pelo país, fazendo todo um levantamento, levantando um banco de dados mesmo e com dicas. A nossa intenção é que o usuário possa montar o aplicativo junto conosco. Por isso, esse prazo pedido pela WTK, nós estamos levantando o máximo de informações possíveis para realmente sanar a dor. embora eu tenha vindo com uma bagagem, antes da junção com a WTK, nós já vínhamos com algumas pesquisas, mas essa força, a força que a WTK nos trouxe, está fazendo com que a gente possa aprimorar ainda mais. Então, o atendimento será a nível Brasil. Não vamos limitar os motoristas das nossas rodovias do país. Muito bem, Felipe, a gente sabe que a gente tem um problema seríssimo aqui no Brasil, que é claro, a internet. Muitas propriedades rurais ainda não têm acesso à internet, ou então a internet de banda larga ainda não está presente. Como é que vocês pretendem sanar esse gargalo aí? Porque a gente sabe que muitas estradas não têm essa conectividade perfeita para poder oferecer essas informações que vocês estão oferecendo no aplicativo. Existe alguma maneira? Vocês pensaram nisso? Qual seria a solução? Pensamos, pensamos sim. Na verdade, estamos estruturando também para que o motorista, para iniciar o aplicativo, sim, ele precisará de uma conexão, porém, quando a rota for traçada e carregada, ele já vai estar funcionando. A questão do sensor de fadiga, ele não necessitará da internet. Estamos também formando para que a câmera do seu aparelho trabalhe em stand-by, segundo plano, e funcione mesmo estando sem sinal. Para carregar uma nova rota, sim, aí ele precisará da internet, mas nós já estamos em pesquisa, estamos trabalhando para novas tecnologias, novas funções para manter assim a segurança. muito bem. Stephanie, fala para mim qual tem sido o maior desafio para vocês. Hoje, o maior desafio para nós, a WTK, nós somos uma fintech, a gente vem entrando como o primeiro banco do agronegócio. O nosso maior desafio hoje está sendo mostrar realmente o quanto a WTK tem de diferenciais e entende realmente as dores do produtor rural. A gente sabe que o produtor rural é um nicho que é um pouco desconfiado, eles têm esse receio, muitos deles já calejados por muitos anos de trabalho, sem serem atendidos. Então, é um desafio que a gente vem encontrando há um tempo, porém, a gente está sendo recebido de portas abertas, as pessoas estão nos ouvindo, as pessoas estão chamando por algo novo, por algo que saia desse sistema engessado que a gente encontra hoje. então, eu acredito que os desafios que a gente já teve lá no início do projeto já estão sendo superados, né? E a cada dia nós mesmos vamos nos colocando novos desafios para a gente conseguir atender cada vez mais o público. Muito bem, Stephanie. Felipe, olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui no programa Tech Startups. É uma tecnologia muito bacana que cuida dos caminhoneiros. Aliás, parabéns aos caminhoneiros, hoje é dia deles, Felipe Gonçalves, diretor de operações do Siga Com Você. Muito obrigada, Viu, pela sua participação aqui com a gente. Desejo mais e mais e mais sucesso para vocês e quando lançar o aplicativo, fala para a gente e a gente volta a conversar aqui, viu, Felipe? Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder divulgar a nossa parceria e com certeza, com certeza, não tem como não passar para vocês essa alegria do lançamento, essa alegria de realmente estar no ar e saber que muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Também quero agradecer aqui a presença da Stephanie Nunes, ela é gerente comercial da WTK. Stephanie, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns por todo esse investimento em nome da WTK que vocês fazem do pequeno produtor até o grande produtor para que a gente reconheça neles a importância desse investimento para que a gente consiga perceber o crescimento cada vez maior do nosso agronegócio. Stephanie, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, abrir esse espaço para a gente é muito importante. Nós estamos aí num caminho muito longo a percorrer, mas já temos muitas conquistas, já estamos conseguindo abraçar aí muito do nosso público, né? E mais uma vez quero agradecer a presença do Felipe também, a gente está divulgando aqui a nossa parceria do Siga com você e com certeza vamos estar voltando aí quando o aplicativo já estiver no ar e claro, com muitas novidades também. Muito bem, as portas estão sempre abertas para vocês aqui. E nosso programa fica por aqui. muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Me manda uma mensagem no telefone é 1193-700-7883 ou você pode falar com a minha equipe maravilhosa pelo meio agromaisproducao arroba gmail.com E eu fui! Tchau! 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 Tchau!